E eu trouxe isso daqui lá dos Estados Unidos, né? É um Buzz Lightyear que promete ser um boneco indestrutível. Aqui na embalagem tá dizendo algumas coisas como que ele estica por até três vezes o tamanho dele. Ele é um tamanho legal, então se eu esticar até três vezes pelo menos o braço dele é ali. Dá um pau metro. É, então, é muito, mano, é indestrutível. Diz que tem gel aqui dentro e o legal é que eles deixam um buraquinho... Lá aí. Então ele é. Então ele é. Deixa um buraquinho aqui pra você poder experimentar. Nossa, não. Olha isso aqui. Enfia o dedo aqui, mano, você vê? Enfia o dedo aí. Olha, olha que gostoso. Nossa, o que que tem aí dentro? Tá perdendo aqui de novo. Vai ser agora forte. Olha, olha que da hora. Eu queria que vocês tivessem sentindo isso aqui. Mas será que vai ficar do tamanho do anão, mano? Diz que isso aqui estica até três vezes maior do que o tamanho. Fica maior que você, então, provavelmente. Tem mais de trinta. Isso aqui tem uns trinta centímetros? É, vai ter de frente. Tá um noventa centímetros. Vai ficar do meu tamanho, pô. Depois passa a receita e me enriquecer também. Mas o seguinte, é o seguinte, ó. Tô demais. Hoje a gente vai fazer só porque é. Eu quero até a ajuda de você. Vamos fazer. Quero ter a ajuda sua. A gente vai tentar destruir esse boneco. De qualquer jeito. Verdade. Mas não sei, com uma faca provavelmente ela vai destruir, né? De maneiras mais, assim, tentando esticar, tentando usar a força. E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Demorou? Ajuda? Ajuda mesmo. Vambora. Ó, seguinte, eu tenho em minhas mãos aqui. Um negócio que eu trouxe lá de fora do país. O quê? Eu quero a ajuda de vocês, da mais do Renato. Renato vai... Eu quero que você não ia destruir isso aqui, mano. Eu tenho um boneco indestrutivo do Buzz Lightyear. Nooooh. Olha isso aqui, Léo. Coloca o dedo no buraquinho só pra você testar, Léo. Ih... Sai daí. Olha ele que lindo. Olha isso aí. Caralho. Não é gostoso? Que foda. Não, pode colocar também. Você ficou com vontade de colocar o dedo. Eu vou colocar o dedo no buraquinho. Sai daí. Nossa, que agonia. É. Diferente. E esse aqui é o preço que eu paguei nele, ó. 9,99. Não, 9,99. Ô, velho. Calma, calma. Calma, calma. Nem coloca no meu... Dá uma olhada aí. Se você colocar na minha mão aqui, eu vou abrir. Não é gostosozinho? Não é nada, faz isso. Não é desistir, mano. Pode puxar. Não é nada. O que tá pegando? Não destrói. Nossa, é muito top, velho. Você tá comprando pra vender esse aí? Comprei. Ele é pesado pra caramba. Ô, Thiago. Viado. Chega. Viado. Não destrói. Não destrói. Não. Aí, ficou. Ah, não. Um boneco que abre destruição. Tem muita coisa que não destrói o boneco. Viado, o negócio não destrói mesmo. Vai abrir. Vamos abrir. Olha lá do Renato. A catana do Renato. Ó, vamos abrir. Não. Tem essa catana aí? É. Vai, vamos abrir. Nossa. Tive que disponibilizar um tamanho. Quase minha mala, né? Vou poder trazer isso aqui. Vamos lá. Venda essa embalagem. R$ 9 dólares. R$ 9,99. Comprei na Roda, né? R$ 600,00. Mas comprei na Roda, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não, comprei a gente no Walmart, velho. Então, vamos lá. Nosso bonito. É nosso bonetinho, né? É nosso bonetinho, né? É nosso bonetinho, né? Põe aqui. É muito legal isso aqui. Nossa, velho. Cabeça dele é legal do Teco. Ele é molão. Peguei. Nossa, molão. Que legal. Vai, segura, vai. Puxa, vai. Vai, mano. Puxa. Dá uma na parede. Você quer que eu vim cá, hein? Então ele. É. Vamos puxar. Puxa. Cada um acostumado. Pode ir. Puxa, puxa. Não arrebenta. Puxa. 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 Puxa a cabeça dele. Puxa a cabeça dele. Puxa a cabeça dele. É meu. É meu. É meu. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Taca na parede. Manda lá, Léo. Pra ele grudar lá, ó. Ele gruda. Gluda. Sentando o grudãozinho. Pum, pum, pum. Essa dor de testa. Esse é o... Esse é o Buzz Lightyear de verdade, mano. O cara é um de rede das galáxias, né? Esse é o Buzz Lightyear quando o... Você tem vida e ele tá no ar. Sabe aquele moleque que tá... Todo esse tipo de coisa. Olha o que o Renato quer fazer, ó. Tá vendo que ele tá ficando gordo? Tá ficando gordo. Tá ficando... Ó, quer emagrecer, ó. Tá vendo? Ah, quer usar assim, ó. Tá vendo? Testa uma dinamite, testa um... Aqui, 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 ó. Aqui. Aqui. Uma bombinha. Uma martelada, você pode ver. Ah, é não. Aí, vai, vai me... O negócio ali absorve pra caramba, velho. Tá com certo impacto? Então como é que vai na mão dessa aqui? A única coisa que vai cortar isso aí é a catana do Renato. Aí, ó. Passar a catana aí já era. Mas o que eu tô nessa pôr no mercado? Não sabia. Não sabia. Eles soltaram isso aqui. Ó, dentro tem um líquido que é corrosivo, pra se estourar. Esse anão rebita, mano. Porra! Como foda? É muito engraçado isso aqui. Esse aqui acha que é a evolução daquele bonequinho seu, né? Que você... É um perigo. É, né? Deixa eu ver como funciona. Ah, ah, ah. Eu vou abrir aqui. Porque tem alguma coisa dentro dele. Morde ele, ó, morde. Tem uma embalagem que fala que é um líquido. É um gel. Morde ela. Não, não, morde não. Tá louco. Tá louco. Vamos tentar fazer alguma coisa com ele? Tem uma bomba, não? Bomba? Sem bomba, não, Teco. Deve ter cara de ter bomba. Primeira coisa! Vamos jogar ele no ventilador. Cadê o ventilador? Vou quebrar o ventilador. Não, é quebrar o ventilador, não. Vou quebrar o ventilador. Ó, vamos tentar achar uma... Pra poder destruir ele, vamos tentar um negócio mirabolante. Pega a Airsoft. É mesmo, cadê? Já sei. Vamos passar por cima com a moto nele. Bora! Aí freia. Ele dá um derrapão. Então bora. Você pega o Airsoft lá? Então bora, vamos testar agora. Esse Buzz Lightyear deu mais... Eu era fã do Buzz Lightyear quando era criança. Eu achava ele legal. Tô vendo. Passa lá, eu vou agitar ele pra você. Vai lá. Vai lá. Ah tá, você vai esticar? Pode. Então vai. Fale, Leonardo, segura a metade dele aqui. Segura aquela metade pra lá. Essa aqui? É. Bota no chão. Que nada. Eu passo arrastando o pneu? É. É, freia bem em cima. Puxa, velho. Coloca o anão na garupa pra ficar mais pesado. Eu vou passar ali no bracinho, na cabeça. Eu passo ali ó. A moto não pega. Como é que liga essa moto aqui? É, assim mesmo, assim mesmo. Olha o capacetinho, parece o velho da van andando de moto. Aí ó. Aí ó. Aí. Vambora. Primeira ideia. Passar de moto. Ai, fez coisa. Ah. Ah, nem fez nada. Nada, não fez nada. Que nada, o bagulho. Limpou o bicho. Ó, vou tentar pegar uma distância maior, vou tentar vir patinando. Põe um anão em cima, né? Ó, parece que vazou alguma coisa. Ó, vazou alguma coisa. Calma aí. Destruiu. Destruiu o indestrutível. Mentira. Destruiu. Ih, que negócio ruim, feio. Ai, viado. Basta o subaco aqui. Ai, é duro, viado. Ai, caramba. Destruiu, viado. Como? Destruindo a moto. Não, mas só destruiu um braço por enquanto. Mas como, você passou em cima dele? Ganhando. Derrapamos. E se nós pegar agora, ligar a moto e botar ali no meio da corrente ali. Vai, vai, vai. Só o braço. Só o braço. Só o braço. Já vai passar graxa na relação... Você gosta do quê? Provavelmente não deve ser tóxico, porque é pra criança, né? Põe só o braço, só. Mas é que a graça... Esse ele aguarda a temperatura do escape, né? É? Esse ele aguarda a temperatura do escape. Verdade, é a temperatura do escape, Ti. Vai antes. Estuma na canela. Nossa, mas esse aqui tá duro isso. É isso aí, né? É que tem que ver. É que tem que ver. É que tem que ver. Vai lá, Ti. Vai. Temperatura do escape. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode, pode, pode. 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 Não, não vai queimar. Não, não vai queimar, não. Ô, louco! Não, nada. Nada, nada. Nem esquenta. Tá quentinho que o Renato acabou de chegar. Até agora. Pô! Pega susto! Ah, não. Não, vai tá bom. Nossa, meu Deus! Nossa, terceiro grau, Deus! Ah, que anjo! Agora vai. Vai, na corrente! Vai, vai. É outro boneco. É outro boneco. Com um dedinho da não. Temperatura e atrito ele não aguenta, então, né? Ah, ele levantou bastante, pô, menino, na temperatura. Cuidado o tempo. Devagar, né? Eu não passei secada, viu? Renato, olha o que tá fazendo essa foto, mano. Nunca mais vai sair. Já era corrente, viu? Travou o motor, viu? Travou o motor. Deu calça elástico, viu? Esse cara ia com os cruces, né? Calça elástico. Superbom. Tira, ajuda eu a tirar aqui. Nossa, parece um ranho. Olha aqui, ô. Nossa, credo. Mano, esse aí não sai por nada. Olha lá. Não sai. Olha o dedo, cuidado do dedo na relação aí. Claro que é, tá inteiro. Tá escapando a corrente. Escapou a corrente. Ai, que... Escapou a corrente. Ai, que... Não tá engatado a moto, não? Não aguentou, não. Não, montei pra não pender. Vai escapar a corrente, mano. Vai de ré, ré, ré. Olha, arreia, arreia. Aí, aí. Nossa. Vai tirando, vai tirando. Puxa ele. Moleque, uma super... Nossa, cai a boca no moto comigo. É não, é não. É assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, mano. É inteiro. Só que engraxado. Acidente especial. Tem que tirar aquelas gosmas dele com o Moonlight aí. Tá engraxadinho. Tá parecendo um granado quando eu tava era criança. É, mas é, ó. Ó, gente. Toma, mano. Ah, meu brinquedo. Se for real, não sobreveveu. É, tá. É, não sobreveveu, mas não. Olha só no teste. Não passa nem no teste. Tô louco, mas quem que brinca assim? Primeiro teste vai com a FIFA. Tô bem engraxadinho, né? Vamos colocar de novo na corrente? Tem mais um boneco pra você estar. Não é que eu aí, Zé. Vamos colocar de novo na corrente, só mais uma vez? Você quer? É que eu achei legal ele batendo assim. Você quer? Já tá zoado mesmo? Vai, vai. Vai ter que lavar meio a corrente. Vai ter que lavar meio a corrente? Só pra ver se ele corta um pedaço, né, cara? Porque até agora ele tá inteiro. Só tá meio sujo, né? Eita. Não precisa ligar, não? Duas felicidades também. Não tem que acelerar assim, viado. Vamos. Agora entendi por que você trocou de moto quanto ficou rico. É que ele tá batendo muito forte. Uma vez, ó. Forte. E sobe o pé. Agora chega. Uma vez, bate e já sobe o pé. Não, assim não. Empurrando. Isso, mais rápido. Morrer, vai morrer, vai morrer. Eita. Não pega não. É um cavalete. Põe no cavalete aí, Tio. Joga fora. Põe no cavalete primeiro. Põe e liga. Vai. Calma aí, tá indo. Eu não quero mais brincar com essa moça. Vai, se você acelera e brincar. Quero ver se corta um pedaço. Calma aí, Tio. Vai logo. Calma aí, não engata não. Calma aí mesmo. Mano, joga a cabeça do bicho. Põe no cavalete. Vou inventar a enga, cara. Certo. Uaaaah! Vamos estourar. Fultou o luque! Fulte, socorro! Chega, cara! Agora já era. Dar ré agora, dar ré! A moto é seu. A moto é seu. Relato! Boa sorte, relaxe! Em uma nave... Vê se arrumar isso. É, agora vai... Amigo, estou aqui! Meu amor, você tragou o monto dele! Amigo, estou aqui! Ele tá derretendo, Viado! Mano, ele tá criando vida! Ele tá voltando, consegue reconstruir? Nossa senhora, esse negócio é muito mesmo! Olha lá, Viado! Voltando, minha força! O que é o bagunce na casa? Não tá escrito, viu? Nossa, mano! Mano, a moto caiu terra lá também, ó! Como é, cara? Olha o pedagão ali, Dary! Eu vou deixar uns vidas aqui pra limpar e... Pra vocês terem ideia aqui... Como é que ele limpa isso aqui? Mano, passa no pão! Parece de cone! Mano, eu acabei de pisar aqui, o negócio parece pior que chiclete! Nossa, você tá com o pão tão bonito pra você fazer isso! Vocês gostaram do meu boneco? Legal! Viado, ele tá criando vida aqui! Quando era vivo... Nossa, como é que limpa isso aqui? Mano... Nossa, Renan, eu não sei como é que limpa isso! Você não pode deixar ir pro peão, Viado! Gasolina? Deixa ligado até derreter! Iado do céu, isso aqui! Cadê o Elton pra limpar isso aí? Nossa, coitado do Mercado mexer nisso! Olha isso correndo embaixo! Nossa, mano, olha uma corrente escorrendo! Nossa, olha lá, Viado! Nossa, Motul! C2 Motul! O bagulho funciona ainda, ó! Não, aqui essa parte não quer... Nossa, eu fiz uma bagunça, gente! Nossa, amor! Não, eu não sei se esse vídeo eu vou falar melhor! Geralmente eu não faço bagunça nos vídeos, mas é isso aqui... É, caprichou, hein? É uma bagunça desconcentrada... Mas eu vou falar pra você, foi muito legal ver o bagulho ali... Acho que nunca ninguém fez isso aí, Viado! Não... É isso! Não vai fazer, pelo jeito! Então é isso! A gente deixa por aqui... 9 dólares jogado fora! Deixa aqui, ó, no chão... Eu não piso pra ver se estrelasse entre os dedos... 10 bambas aí, Viado! 10 bambas aí, Viado! 10 bambas aí, Viado! O que é isso? É bom! E caiu o câmera ali... Vai, pega, ó... Pega um papelão pra ele colocar aqui embaixo, mano, que o bagulho vai sair... Eu tenho que equilibrar... Vamos dizer... Tamo junto, Viado, nós, Viado! Ui! Tchau, tchau, tchau!